Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Quem tá falando aqui é TH, direto do Rimas Elaboradas. E hoje o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, mano. Uma rima, um fatality. Poucas, mano, né? Bateu, deitou. Tá? Conteúdo e qualidade todo dia. No nosso salve aqui, ó, vou abrir agora pra gente saber quem é, né? Porque a gente abre aqui na hora, você sabe que o nosso canal é feito de improviso. Aqui nunca tem besteira, porque a gente quer fazer pra você um conteúdo legal. Por isso que eu acabei de abrir, já vou mandar um salve aqui, ó, pro Danny Milgrau. Like do começo do vídeo, é assim que a gente gosta. Pra virar uma coisa logo de praxe. Por isso que depois dele eu vou mandar um salve aqui, ó, pro Kaique Hash. Cê é louco, mano? O maluco até pediu um coração e já foi até dado, eu sei. Eu vi ali que tava no print, mas o próximo salve é do Henrique Gamer Play. Então, satisfação quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Até o próximo. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 bolas no meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cembe, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito, pode atirar nesse show. Você quer que eu atire? Clim, clé, gripou, gripou. Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle, o que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar, gripou, gripou. É o TNC de Guarulhos, sou ful, sou ful. Oi, 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 oi. Vou tombar a corsa, porque pintor é tudo pra doer, que é muito... Sabe que vai passar veneno? O amor eu deixo pro Jovem Barro. Eu sou puro ódio mesmo. É puro ódio e eu não rimo por pódio Por isso que agora você é o arrum Arrum, arrum, arrum Eu acho que eu queria dizer que Eu acho que eu queria dizer que Eu desafiei jurado Desafio de novo depois de ser amassado Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você, bato o balão F, bato o balão O, bato o balão Norte Agora eu entendi, mano Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Levo uma doa, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas e três Constrói, carai, sou suporte não Eu também não sou suporte De todas as que eu vi recuendo Eu falo do jarar, eu já sei Sempre falo do jurado Parece um replay Segui a banda decorada Não falo sem receio Tubarão Te amo O que adianta é o trio Ele tá buscando ver tudo que aconteceu Ele é meu último ano, eu respeito ao beat Depois do primeiro ano, eu não direi sem limite Sua vida é sem limite, eu tô contra o sistema Você não tem limite, esse que é o seu problema Já falaram do treino, aqui nessa batida Eu grito, ah, acabei com a sua vida Acabei com a sua vida, ah, que rima Cara desse pera, esse ataque já tá até manjado Mas não vai ver não que eu acabo contigo com o fó se avesse improvisado Cê quer falar o que, 90? Vai pra merda, ele é a cara de SP E você é a cara do freguer do Cesar E você é a cara do goza com roupa dos outros Esse cara não entende que ser underground não é vindo do esgoto Cê não entende de nada, por isso hoje eu me torno rei cruella de vil Matando esses cachorros, usando a pele de quem já matei Ei, que usa a pele, que é de um nómata O que eu conheço, parceira, sacota E quando eu tô é pra vingar, todos viram a lata E aqui você nunca quebrota Não tem problema, moleque Agora você vai se fuder Porque na realidade, você é a cara da sua cidade Meu, vai saltar pra na cara do centro Mas o cara quer falar do Cesar Não me estressa Aí ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Cachorro de latimus Cachorro de latimus Meu Deus do céu Cadê os bate-bate, caralho Ei, poxa, lá ele foi horrível, fala o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Melhor que ser uma cópia de você Respeita o neguinho em tudo que ele vai fazer Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão Uma rima do Cesar, duas rimas do Magrão Sabe que agora, quem tá é o JB Vai ganhar a aldeia, a bola vai ser Como você vai ganhar se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Quero ouvir rima de três, dois, um Como que eu vou ganhar, te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas na minha ceia Não vira nem seu nome Quer pula na carela Imitando o Johnny Enquanto a inspiração Eu tô mais por ilusão Quem nasceu pra ser negrela Nunca vai ser negrão Demorou Falou que eu imito o Johnny Posso imitar Mas eu sou sujeito homem Já que eu sou o Johnny Eu vou falar pra tu Eu vou descer do palco Pra enfiar pimenta no c... Vai! Mais em três, dois, um Pimenta no cu dos outros Papo de pederastia Esse cara negrela E fala que é cria Despanquei na minha quebrada Quando cê foi encodinha A pimenta no c... Tá ardendo todo dia A pimenta no c... A pimenta no c... Esse cara vai descer Porque ele foi normal Só que ele foi zoado As rimas foram afanadas Pelo ser furtado Anuncio Esse aqui é o chão E ele vai entrar no barril Ei! Tô simprovisado Cê só vai ganhar de mim Se você for furtado Mas acaba ne mim Quando cê não faz freestyle Vai ter uma aula Com o professor Girafales Quando eu vou te falar uma parada Olhando a sua cabeça Eu achei a bola quadrada Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Realmente seu pior inimigo Aqui é o seu joelho Cê sabe que agora eu te rimo, né mano? Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Cê sabe que cê não sustenta Também pesando 300 quilos, me responde, que joelho que aguenta O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão É o passar dos anos Branco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três preto unido Tão ganhando a dona Uou, 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 uou Demorou, JP Aê, aê Rivas em três, dois, um Só o JP rimou Acho que os outros dois estavam alado Qual foi cê tá olhando, deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no Alam Prado Uou, 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 uou Uou, 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 uou Você manda eu te obedecer Ah, você tá inundado Ela manda eu te obedece Que minha rima é muito louca Por favor, faz um favor Manda o Johnny cala a boca Pago, vai reto Cê sabe que cê tá fudido Bagulho é sério Cê sabe que cê vai voltar pra casa iludido Pode mandar, mó, cala a boca É, mas se eu vou ganhar de tu Pra que que eu preciso falar pra te ganhar Cê falou que ganhar de nós é fichinha Os três melhores do Brasil Cê perdeu pra três de um gol na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, 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 na verdade não, mó Uou, 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 uou Yeah, 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 yeah Um, mais e três, dois Oi, oi, é Você vem doido do Brasil Por isso você não viu Por isso que agora você passa a mão Só que a gente tá no mesmo palco E a RIMER te compa igual Diferentemente do meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus e realmente tubarão Já passei o fracasso, a derrota e a frustração Dei a rota por cima, assisti de pé Minha rima e a superação Como cê fala de superação Se anunciar no meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui Hoje o trio humilhado Vai ser um trio exaltado Um trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três lugar Calma aí Calma aí Realmente Na f*** do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional Escuta o papo no meu tomo Eu fiquei um ano estacionado Agora entenda A rei do mar de monstro voltou Caralho Faço assim Tá ligado o mano que dois de seu fim Você quer colar da Levi Se ela quisesse terceira era fácil Era só brincar de mim Caralho Faz assim Eu dou um papo pro arrombado Se junta com o Levi Que de tubalhão É o bonde do chão da derrotado É o bonde do chão da derrotado Tá vendo que você é orgulhoso Porque o filho do bonde já é derrotado Para o bonde com o demora vitorioso Você tá me entendendo? Você vai perder E na minha vez agora você vai se fuder Nossa Você vai perder Um abrigo O assino tá com saudade de você Ah Ah Aposentada Dupla 90 em crise Eu prefiro ser um aposentado com honra Do que ser menor aprendiz Otário Tá achando Que eu tenho medo Tá fudido O assino Sua vida Foi de mata É comigo Eu já fui o menor aprendiz Hoje minha empresa tem um pagamento Qual o problema disso? Olha pra batalha Tio Tem vários menor aprendendo Tá ligado? Por isso que eu mato no asfalto Ele insistiu, o rei do oeste voltou Vocês tão vendo os pés aqui nos palcos? Na sinceridade Todo mundo aqui sabe Que isso nunca foi verdade Falei de nacional Mas eu tô calmo em meu monge No quesito carreira Quem que foi chegar mais longe? Quem que foi chegar mais longe? Cala a boca ou seu ridículo? Você tem 30 anos de idade E tem a metade dos meus títulos Sem desmerecer Todo mundo sabe Que eu que represento esse pé Eu não tenho truquinha Não fica pagando de mala Você trocou a família Eu vi Ataque pro melhor Só atacar Eu vi Por isso E agora cê vai se fuder Se xinguei eu sou fatia Você vai fazer o quê? Eu sou do Tik Tok Eu acho que nem é MC Eu não sei se esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe, que eu não tô no fundo do foco. Sinto de vocês com rima clichê, eu não quero saber de nada mesmo, eu tô seguindo sempre aqui na partida. Um cachorro morto vale mais do que essa carnissa viva. Eu sou a carnissa, eu tô vivo no entrevisto, pra ser carnissa tem que morrer e não dá seu homem pra fazer isso. Meu mundo vai tomando o carnissa, eu sou o Flamengo, você é a carnissa, eu sou o Urupu. O céu de carpeão no fundo reina, e você não perdeu pra ganhar, e não tem tiratema. Esse céu aqui, o Urupu não vai ganhar. Eu te arrastei em pata comigo, do tiktok, de dancinha, mas a busca que virou trend, foi a sua ou foi a minha? Fica ligado, fico 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 ligado. E eu sou o eterno saco de pancada de carioca, o pé é o invadido, a nossa me cantando mano. Agora aqui, moleque eu vou te encaixar, agora desse foi o seu pro mano. Hoje eu venci pros novos MC, pensei a fila pro otário pegar, e ele escolheu pegar só o Lil V. Vamos, 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 vamos. No primeiro round, quando ela tá rimando, ela tá rimando, mano, o bagulho já tá assim. No primeiro round, toda cruxa, ela se ocupa em mim. É desse jeito, pra mulher negro, mas quando eu rimo, é que eu sou lido, só que é uma chance comigo. Calma, roguera, desculpa, você me faz mentir. Mas quero uma chance com você, senta ligeira. Como que eu vou me rebaixar o preto com o piqueiro? Se liga tudo, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Na chave, me desculpa, você tem cuidado de cima. Claro que eu tenho autoestima, não vou ser hipotizado. No preto, eu tenho autoestima, a ideia é muito errado. Vai ligado, confadreiro, esse jeito, eu sou tudo. Esse jeito, você é branco ou o preto, não importa, caralho, tenho que ir com o piqueiro. Levando até autoestima, o problema é me desmerecer. É querer falar a verdade, vim antes que eu vim daí em cima de você. Então, calma, só calma, só calma, só calma, só calma, que pra mim você é um frustrado. Você não tem esperança na sua causa, achando que eu quero você ou não, pai. 3, 2, 1 Vamos dar no flow, dropar no tweet, que é o quê do tric. Até o quente cai, não tô xilique. Cê tá ligado, nós não decora, nós não era o corredor. Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai te fudir. Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada. Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada. Você não... Vem, vem, fim hoje. Vem, luio. Vem. Vem, luio. Cachado todo, nem que tem um pouco de crise Você é, eu sou também Assim como o Leon B Alvin Mikezinho Cortista na disputa Não sou amigo de Grex Respeito o suco de fruta Oh, 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 oh Só vou a voz Três é o mesmo número que tu perdeu pra nós Oh, 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 oh Todas as decisões Oh, 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 oh Todas as rimas iguais Pra mim cê é um papaca Quero rimar pra vocês Já que eles não me ataca 2016 Eu já asso melhor Enquanto eu ganhava o dele Me imitava no espelho Oh, 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 oh É, no Real Tiger, eu sou o salgueiro lutador Viu? Que você não anima Gosta serve pra novo, só que não serve pra rima É por isso que você não melabora, você não serve pra rima Vira e já cai fora Meu mano, tu tá de gracinha, espera mais um pouquinho Eu vou embora com a folhinha, porque sabe meu mano Que no freestyle eu sou sábio com a folhinha Com seu coke e com a sua BMW Tudo bem, sabe que eu faço freestyle e já convém Porque suas rimas são vans, pode roubar a BMW Que eu fico aqui e comemoro com meus fãs Ai, não entendi essa dama, que legal Na primeira rima é falar do tamanho do meu pau Vou te gostar, quer dizer que se meu pau fosse maior O Dreka ia gostar, que maluco Vai, Dreka, continua chamando atenção Com buga na cueca Isso aqui é habilidade, século XXI Viva amor, viva a habilidade, viva a versatilidade, viva a integração Ah, eu sou o Cusinho que tá na minha mão Na moral, mentira, na tua mão tá o meu pau Aqui na linha, tu quer lacrar, batalha com a débilzinha Gol, 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 gol E aí galera, você que é a pessoa que gostou desses fatalities ou se você conhecia algum outro fatalities Cola com a gente, cola nos links que tem aqui embaixo pra fortalecer o meu trampo E não só isso né mano, dá o like aí pra gente poder chegar naquela meta de um milhão que o bagulho é muito louco Aqui é o lugar de você ver as rimas mais elaboradas Essa daí é pra quem tinha mesmo Super Nintendo Porque é a filosofia que me inspirou e me ensinou nesse vídeo Que eu realmente pude aprender aqui Onde há fumaça, há fatality Sim, 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 coloca a gente aí que é nóis Até o próximo vídeo, salve, salve